A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Só que aos aproxs CIDADE NO BRASIL Essa a tranquilidade Pra você Saia de funding CIDADE NO BRASIL Eu não sei o que é parecido Você não é nada ruim Marbu Você não é louco Eu vou te ver Mas quando começar a quantidade de conteúdos exorbitantes Espera essa semana Quero ver vocês sentirem falta de conteúdo Mas hoje tem um live de Watchmen Então por gentileza Estejam lá E a gente ainda pretende fazer o vídeo de The Walking Dead E assistir Mandalorian Pra fazer o vídeo também Então assim Calma aí, 5 segundos 5 segundos Eu tenho que falar um negócio pra vocês sobre documentários Se fosse um documentário Da vida real Seria um documentário assim Cris deitada e cobertinha Como é um documentário Ainda bem que tem esse XP no meio do caminho Ainda bem que tem Cotinha XP no meio do caminho Porque senão Esse é um documentário sobre como a Cris fica deitada na cama Fazendo o seu trabalho Né Cris? É Revoltada Revoltada no cobertorzinho Parece um burrito Sempre que acontecia de encontrar Oberyn Martell O príncipe perguntava Quando seria feita a justiça Ervilhas cozidas demais Era o último dos problemas de tiro Mas não viu utilidade em sobrecarregar a sua jovem esposa com eles Sansa tinha mágoas suficientes Para precisar das suas Sem precisar das suas Mas ervilhas estão boas suficientes Disse-lhe com concessão São verdes e redondas O que mais poderemos esperar de ervilhas? Veja Vou repetir o prato Se agradar a senhora Chamou E Podrick Payne despejou tantas ervilhas em seu prato Que já não conseguia ver o carneiro Eu tô cansado Já estamos trabalhando no evento há uma semana O telefone não para Oi Eu estou levando a descer Tá bom? Beijo Cristiane Esperando saber se eu vou demorar Uma semana já que a gente está trabalhando aqui em São Paulo para o evento Vou te falar que fazer um evento Tem muita coisa Tem muita planilha que ninguém vê Tem muita ligação, tem muito e-mail E vai para um lado, vai para o outro Vai ficar lindo Vamo lá Venha com a gente O que foi? Estava pensando Além do Clube do Livro hoje A gente tem que Live de ótimo E Organizar a lista Do Cochinho Xperia É Hoje eu estou meio que organizando na minha cabeça Essa lista Ah, funciona muito Não funciona muito Se você for um robô e ficar na porta do Cochinho Xperia Vai ser muito bom para todos Se alguém falar Cadê a lista? Eu ia falar Chaco Panda está na cabeça dele Isso é uma parada que eu estou acreditando Tem algumas pessoas que compraram o passaporte completo E que vão só alguns dos dias Mas não entendi muito bem não Por que? Não sei Entendi não Estou com fome Isso vai ser um termo constante durante todas as semanas Eu estou com fome O que a gente vai comer agora? Churrasco? Eu sei Estou indo pela primeira vez Quando a Comic Con apareceu nas nossas vidas Há seis anos atrás A gente não esperava que o evento se transformasse tanto Transformasse tanto até o modelo de criação de conteúdo do nosso país Transformasse as expectativas do que o entretenimento vai ter de impacto na vida das pessoas Eu acho que eu não esperava que a gente fosse fazer parte do evento da nossa forma Porque todo mundo que cria conteúdo Quando olha para a Comic Con Pensa em alguma forma de agregar lá dentro Pensa em alguma forma de agregar ao evento E de agregar ao seu próprio conteúdo A gente agrega do nosso jeito A gente não agrega moldado ao sistema da CCXP, sabe? A gente criou a nossa forma de contar a história Trouxe isso para fora da CCXP Porque, enfim, nós não somos a CCXP Nós somos o coxinente E a gente trouxe as pessoas junto com a gente Para acreditar do lado de fora da nossa contação de história E elas acreditam E não é uma contação de histórias simples Que a gente cria ali no final de novembro e início de dezembro Não A gente passou o ano inteiro contando essa história E esse momento que vai iniciar daqui a uma semana É o grande momento do ápice, do clímax dessa história, né? É quase como se fosse um... Uma introdução de 11 meses É E é um espetáculo também, né? Que a gente está montando New York Tan 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 tan... Eu lembro que a primeira CCXP, ela foi muito... Do feeling da organização Porque, enfim... Eles são pessoas que sempre estiveram... Eles eram o único portal que cobria a CCXP... Ah... Eles eram o único portal que cobria a San Diego Comic Con há mais de 10 anos E eu lembro de ouvir eles dizendo que eles estavam trazendo uma experiência do que era a Comic Con de lá de fora É, era uma provinha É, e aí eu lembro... Mas eu enaltecia muito o que era a Comic Con, né? É, e aí eu lembro que a gente não conhecia, a gente nunca tinha ido a uma Comic Con e quando a gente entrou tinha um cubo gigante assim na porta, que era logo da CCXP na época, tinha um DJ tocando e a gente ficou muito emocionado ali com aquele momento... Foi impactante, né? O primeiro momento assim... Foi, foi... Você tomava uma rajada de CCXP na cara... É... Porque era uma música de balada, sabe? E a gente ficou tipo... Meu Deus... Tá acontecendo, sabe? É a CCXP... E aí a gente achou os estandes lindos, né? Gigantes... É... Chegamos? Chegamos, é aqui atrás... Eu tô tentando ver se a gente consegue estacionar aqui, ó... Eu acho que consegue... Aonde? A gente tem que encontrar a Lu, que trabalha com a gente desde o início... É... Desde antes da primeira CCXP... E... É sempre bom confraternizar antes do coracão... Porque depois a gente não sabe quem vai sobreviver... É, a gente não sabe quem vai conseguir almoçar... É... É... Fechei... Tomate? favorites... E... Aham... Cebola... O século XXI chegou e agora você pode fazer suas compras do mês pelo celular. Você sabe que num documentário você não pode olhar para mim e falar como se estivesse no meu corte da vida doidada, né? Quebrei a quarta parede. Eu sou o Deadpool nesse documentário. Não, foi ótimo. É berinjela. Para. É depois do filé de frango, você escreve Tijuca. Não, estamos podendo trazer Tijuca para você. Eu escrevi em quenha. Mas por que o seu G tem uma bola? Acabou, né? O G tem uma bola. O G tem uma bola? O J aqui não tem bola. O G tem bola de gato. Não, peraí, tá? Você está fazendo isso aqui. G maiúsculo. Sim, ok. Gato. E por que você faz o G e faz uma outra bola aqui? Porque eu escrevo... Como é que é o nome da... Grifado? Como é que é o nome daquela letra... Hipogrifo. Hipogrifo, é. Gente, não está elegível. Tá. O documentarista não sabe escrever, gente. Mas ele sabe gravar muito bem. Tá vendo, ó? Como ele foca bem. Isso aqui é frango. Filé de Tijuca. Filé de Tijuca. Não dá pra aumentar. Filé de Tijuca. Vocês conhecem? Filé de Tijuca. Eu conheço. Ele mora em Curitiba. Deve ter em Curitiba. Filé de Tijuca. O primeiro evento pelo coxinha foi cobrindo a live do Oscar esse ano. Primeira vez que eu cobri o Oscar efetivamente de um lugar, de um hotel. Foi muito louco. Gostei. Oi. Puxa a Cris para o assunto. Lembra, Cris? Uau! Lembra sim. Lembra, Panda? Vocês são putas. Eu? Ah, é. Verdade. Eu lembro. Inclusive, teve um fato curioso. O nosso canal saiu do ar no dia. No dia? Acho que foi a Paula. Foi muito louco. Se por acaso a live do coxinha te fez sair do ar, é porque a Paula tem tudo. A Paula está aqui. É culpa minha. Tem alguma outra live que tu participou depois dessa? O Gustavo já ficou preocupado. Eu acredito em uma sorte, Paula. Não, não vai ficar pesado. E aí tudo deu certo depois. E aí vai participar dessa? Sim. Se quiser eu posso ficar no banheiro trancado. Não tem problema não. Não quero atrapalhar. O coxinha de espia vai ser aqui, nesse corredor. A gente vai lotar isso aqui de gente. Vai ser lindo demais, gente. E aí amor, você vai ter que ir na coletiva de aves de rapina. Tá. E eu vou na de Mulher Maravilha. Tá. Porque vai conflitar com a junket de dois irmãos. Faz junket de dois irmãos da Paula? Não, ela faz... Não, ela faz... Com a nome Paula, da sua junket. Tá vendo? Ela não foi no Bill, não? Não, você faz a do Disney. Do negócio do animal. Do espião animal. Do espião animal. Não sei o que. Eu tô assim com a Mulher Maravilha. Tô sem acreditando. É no Palácio Tangará. Nossa. Você vai também? Ele vai. Ah, da Mulher Maravilha. Você vai comigo. Tem nem roupa pra isso. Porque alguém tem que te controlar, né? Você não tem roupa? Eu comprei roupa. Porque eu não tinha também. Eu comprei a roupa da Mulher Maravilha. Então, a minha roupa da Mulher Maravilha é tipo uma regata. Eu falei, não vou assim. E a outra é uma blusa zoada de tanto que eu uso ela. Eu falei, eu não vou de Mulher Maravilha. Putz, esqueci minha tiara. Eu tenho a tiara da Mulher Maravilha. O Paulo entrevistando Orkut. O Billy Brother de Influência. Que momento. É um mundo difícil. Esse é aquele momento que a gente vai pro canto e a pessoa fala. Eu não entendi o que o Kanda fez agora. Se eu pudesse votar pra ele sair, esse seria o momento que eu votaria. Não tô entendendo. Eu sei que a Cris fica revoltada com as minhas atitudes. Mas que culpa eu tenho? Ela é zoável. Por falta de... Ô Cris, você vai me eliminar por falta de quê? Por uma boa atividade. Por uma boa atividade. O que que tem dar um passeio? Fica despeito sentado no computador. Nada liga. Ah, vou dizer pra vocês. Tem hora que nada liga. Tem hora que nada funciona. Tem hora que nada liga. Tem hora que nada conecta. E aí de repente o microfone para, o áudio para. Tudo acontece. Tudo acontece. E tá ótimo. Você tem que fingir demência com a tecnologia. Tem que olhar pra cara dela não funcionando e falando que eu nem precisava de você. Cadê o papiro? É, na época do papiro nada disso acontecia. Nada travava no papiro. Já pararam pra pensar nisso? Que no papiro nada travava? É. As coisas funcionavam. É. Você se comunicava com fumaça. A fumaça travava? Não. Agora em dias de chuva não dava pra se comunicar com fumaça. É. Sabe o que eu sinto falta do papel? Sabe que eles existem ainda, né? É, mas... Só usa mesmo. É que usa aqui, ó. Uma mesa de trabalho. Não tem uma folha. Não tem um papel. Pera, a pala é nostálgica. A pala é nostálgica. Ela é conservadora. O que que... Eu sinto falta do cheiro de álcool do mimeógrafo. Não, não sinto falta de senão. Sério? Acho loucura. Que era gostoso você receber a prova nova. Não. Para, Cris. Eu não achava. Mas eu não tô... Eu não tô sofrendo que eu acho. Ah, então tá. Acabou o assunto? Aí acabou o assunto. É assim. É assim, de repente a gente começa um assunto e termina o assunto. Calma. O quê? Acho que o celular voltou. Mentira, não volta não. Vamos ler assim mesmo. Que tem hora que só não é pra funcionar. Vamos parar de enrolar? Vamos lá. Porque são 21h30 desse domingo, dia primeiro maravilhoso. E você está se comportando como se o trabalho tivesse terminado. Não é assim que funciona? Só mais um capítulo, para depois só mais um capítulo também, de outra série. Agora é o livro da Melisandre. Onde a gente vai fazer a live a gente vai fazer ali? Primeiro livro, vamos lá. Uma treta de cada vez. Uma treta de cada vez. Gravando áudio, três, dois... Capítulo 54, Davos de Melisandre. Tem que ceder alguma coisa? Tem que ceder alguma coisa. Tem que ceder alguma coisa? Amém. Amém. Amém.